Boa tarde pessoal, tudo bem com todos vocês? Hoje nós vamos fazer a bolacha caseira, aquela bolachinha do tempo da vovó, então para isso nós vamos precisar de três gemas, só as gemas, um ovo inteiro, a gema e a clara, e vamos precisar de duas xícaras de açúcar, eu estou usando refinado, vocês podem usar o açúcar normal, a gente vamos mexer bem para misturar, as famosas bolachinhas de Natal, bolachinhas que a minha avó fazia, minhas tias também lá do interior, todas fazem, e é uma receita bem de família, aí eu vou usar aqui meia xícara de banha, se você não tiver banha, você pode usar margarina também, e eu vou usar uma meia xícara de nata, a nata é mais difícil da gente encontrar aqui em São Paulo, mas a gente sempre dá um jeitinho de encontrar né, aqui também eu vou usar uma colherzinha de baunilha, mexer bem, virar um creme, agora nós vamos entrar com o restante dos ingredientes, é muito simples, muito fácil de fazer, duas horas depois, aqui eu tenho uma xícara de leite morno, onde eu vou estar usando duas colheres de salamoníaco, também não foi fácil de encontrar, mas eu dei um jeito e encontrei, ele ferve, ele sobe porque é tipo de fermento, e ele tem um cheiro bastante forte, mas na bolacha ele não vai pegar esse cheiro não, tá bom? Então vamos despejar aqui dentro, ele vai esclarecer o nosso fermentinho aqui, dissolver bem, agora eu vou acrescentar aqui duas xícaras de farinha de trigo, e vou dando ponto na massa, o correto ela vai três, três e meia, quatro xícaras de farinha, mas vamos colocando aos poucos aqui, aqui, depende muito do tamanho do, das gemas né, mais uma, bem cheia, e já foram três xícaras de farinha de trigo, agora a gente vamos dando ponto nela, até ela ficar boa para abrir, vou colocar mais farinha, só que ela, acho que minha gema estava maior hoje, agora a gente tem que ir na mão porque, ela já está ficando pesada, já vou até abrir muito com o copo de farinha aqui, porque ele vai usar mais, mais farinha do que, vou colocar mais um, uma meia xícara, duas horas depois, depois na descrição eu deixo a quantidade certinha de farinha que eu coloquei, vou colocar um, vou colocar um, vou colocar a mesa, e vamos passar ela para a mesa, que dá para o nosso pósimo, então vamos lá, vamos lá, que, vamos lá, vamos lá, Pronto Nossa massa está pronta Agora vamos abrir essa massa E cortar para fazer os biscoitos Vou abrir ela com o bolo Se você tiver a máquina E quiser fazer ela na máquina Você pode fazer também Mas no bolo ela também dá certo Depois eu vou fazer uns no bolo E vou fazer uns na máquina A forma Vamos passar Pegar o nosso forno aqui E vamos passar um óleo no forno Só para não grudar Vou pegar minhas forminhas De cortar a bolacha Vamos colocar elas na forma Para assar Não precisa ser muito grossa Nem muito fina Uma forma de bolacha Já vai para o forno Não precisa ser muito grossa 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 Não precisa ser o meu Mais uma forma indo para o forno, eu vou montar a máquina agora para fazer elas passadas na máquina e volto já. Pronto, já acertei aqui a máquina, agora vou usar na máquina, muito mais fácil Mais uma forma indo para o forno, vamos tirar uma forma e vamos colocar a outra. Uma forma já espaçada, vamos colocar a outra agora. Sobe uma forma para pegar a cor e vamos colocar outra aqui para assar. Tchau E aí Agora vamos tirar essas bolachas aqui que já estão assadas. Duas horas depois Primeira forma de bolacha da assada, vamos deixar aqui e vamos colocar a outra. Nossa, eu não vi mãe, desculpa Mais uma forma de bolacha pronta Bom, as bolachas estão prontas, agora é hora de pintar, então vamos lá. Para esse merengue aqui ó, eu usei as três claras em neve As três claras, que eu usei as três gelas na bolacha e usei as três claras para isso Doze colheres de açúcar Misturei bem, coloquei duas colheres de suco de limão Levei no fogo, mexendo sempre para não deixar queimar, cozinhar as claras Depois disso eu levei na batedeira e bati até virar esse merengue O ponto dele é esse, ele cai, mas ele demora para cair, ele não é que ele cai de uma vez Aí você vai passando nas bolachas já assada e fria Passa na bolacha E aí você vem com chocolate granulado, açúcar colorido, o que você quiser e vai colocando em cima Por isso elas são chamadas de bolachas de natal, por serem umas bolachinhas coloridas Isso daqui é do meu tempo de criança As bolachas é uma receita da minha avó, que a minha tia faz E a gente continua com essa receita, porque ela é muito boa Apenas foi mudado o jeito de fazer o merengue, porque antes eles passavam só a clara e neve tipo suspiro E agora a gente faz o merengue E vamos lá, vamos pintar a bolachinha aqui, que deu bastante Aí você colar, você quer colocar chocolate, eu estou usando aqui chocolate granulado Mas você pode usar o que você quiser, açúcar colorido, chocolate granulado, chocolate granulado colorido É o famoso chumbinho, que a gente usava, muito conhecido Dos mais, dos mais antigos, ainda tem lugares no interior do Paraná que você encontra o chumbinho Aqui é mais difícil de encontrar né Aqui em São Paulo é mais difícil de encontrar tudo O povo daqui é dificilmente ter ainda alguém que tenha tradição de fazer alguma coisa em casa né Tem muita gente que está acostumado só a comprar, eles nem conhecem Se vem isso daqui para vender eles até compram Mas para fazer pouca gente conhece Então é isso aí galera Eu vou terminar de pintar minhas bolachas aqui Já pintei aqui um tanto para mostrar para vocês como que faz Eu só não gravei fazendo merengue porque é uma coisa que não dá para você tirar o olho de cima dele Porque se ele cozinhar clara, aí já era E eu vou dar continuidade nas bolachas, vou fazer também ainda a bolacha de fubá Que é a outra que uma das minhas tias faz E eu tenho a receita graças a ela E vou fazer a bolacha de nata também Tá bom? Esse vídeo vai ter continuidade Podem aguardar Um beijo para vocês, até daqui a pouco Vamos lá para a segunda etapa das bolachas Então aqui eu já misturei Três xícaras de farinha de trigo Três xícaras de fubá Uma xícara de maisena Aqui eu vou colocar dois ovos inteiros Duas xícaras e meia de açúcar Vou usar o resto da nata que eu tenho Mais ou menos umas duas colheres de nata E vou colocar também Duas colheres de margarina E vamos mexer isso daqui Para depois acrescentar o restante Essa bolachinha é receita que a minha tia madrinha Não se faz Tia, beijo para a senhora Essas bolachinhas é muito boas Colocando agora Mais ou menos uma xícara de leite E agora vamos colocar o misturo Como sempre a farinha de trigo A gente tem que ir colocando até dar um ponto No final da receita eu coloco o que foi gasto de farinha de trigo E aqui eu vou colocar também Uma meia colher De sopa de erva a chuva E uma colher de pó roiaba E uma colher de pó roiaba Uma colher de baunilha. Chegou agora a baunilha. Agora, vamos mexer com a mão. Não tem mais jeito de mexer com a filé, então vamos mexer com a mão. Vamos colocar a massa na mesa, para ficar mais fácil de a gente mexer com ela. E aí, essa massa está pronta. Deixa aqui e vamos montar a maquinha. E aí, vamos lá passar uma margarina na forma. Vamos colocar as bolachinhas no forno. Vamos ligar o nosso forno aqui. Deixar ele aquecer um pouco. E aí, vamos lá colocar a nossa massa. E aí, vamos lá colocar a nossa massa. Na máquina. Cortando as bolachinhas, já vamos colocando na forma. Se não tiver a máquina, dá para fazer e abrir ela no rumo também. Mas ela fica mais bonitinha na máquina. A primeira forma de bolacha feita, já vou colocar no forno para assar. Vou colocar mais uma forma aqui e eu volto com vocês em breve para mostrar o resultado. E aí, pessoal, mais uma receita de bolachinha e de fulvá com erva doce. Muito boa. E aqui nós temos a primeira que eu fiz. E vamos terminando esse vídeo por aqui e amanhã a gente continua. Bem-vindo. E aí, pessoal, mais uma receita de bolachinha.